Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Day Holder, o canal que tem como objetivo a formação de uma carteira previdenciária, comprando todos os dias boas ações ou bons fundos imobiliários. Hoje é dia 6 de novembro de 2019, estou aqui para a rotina diária de compra de ações, com o objetivo de compra de R$50,00. E no longo prazo eu pretendo me aposentar com a geração de renda e com o aumento patrimonial gerado por esses ativos. Essa aqui é a carteira Day Holder. Primeiro passo de hoje, vamos acompanhar o que sai de balanço de manhã cedo, já saiu, agora são 10h38, já saiu balanço do banco ABC, hoje de manhã, também da TIM, participações. O que vai sair hoje ainda? Alliance Sonai, BR Brokers, BTG Pactual, Banco Inter, Brasil Agro, Carrefour Congas, Guararapes, Hermes Pardini, IRB vai sair hoje também, Intermedica, Yoship Maxon, Movida Paranapanema Rodobens, São Carlos, Tegma, Totsu, Trapar e Wizz. Então hoje não temos aqui, pelo que eu acompanho, nenhuma ação da carteira, somente banco ABC que já saiu. Então é isso aí que vai movimentar o nosso mercado hoje. Hoje, a nossa carteira aqui é o objetivo de equilibrar ela. Hoje está um pouco mais fora aqui o que... Eu vou comprar energias do Brasil, pelo jeito o banco ABC deu uma queda, porque agora há pouco eu olhei e estava... Energias do Brasil estava a mais descontada. Vamos colocar aqui o banco ABC. O banco ABC hoje está numa quedinha, mas nós vamos aportar em energias do Brasil. ENBR3. Olha só, você tem uma empresa com PL de 8, você compra um pouco acima só do valor patrimonial. Você compra ela por menos aí, valor abaixo da receita bruta dela do ano. Paga um dividendozinho, essa empresa vai aumentar o dividendo, ela cresce. Liquidez corrente boa. Um ROI bom, margens para o setor não é tão forte. Por que que essa... Se você for comparar as margens dela, são menores. E eu vou te mostrar por quê. Porque ela trabalha com geração de energia, são empresas que tem margem boa. Distribuição de energia, que são as menores margens do setor elétrico. Comercialização, ela faz uma espécie de trade com energia, comprando e vendendo no mercado. E a transmissão, que é a nata. A maior margem está na transmissão. Tanto é, que ela está fazendo algumas aquisições, alguns investimentos. Isso com certeza fez com que o CAPEX dela aumentasse. O CAPEX dela está aumentando, está vendo? Ela está... O capital de giro aumentando. O CAPEX aumentando é normal. Ela fez alguns investimentos na transmissão. EBITDA aumentando. Você vê que ativo aumentando. A dívida também aumentando. Patrimônio líquido aumentando. Eu vejo que foi um bom... Um bom trimestre para ela. Ó... Trimestre isolado. Voltando a aumentar a receita. As margens. Voltando a aumentar. Operacional da empresa. Terceiro TRI foi muito bom. E resultado financeiro melhorando. Professor, mas como é que você me fala que a dívida da empresa está aumentando? Se o resultado financeiro está melhorando. Não faz sentido. Eu te digo que faz sentido sim, porque hoje a dívida dela é mais barata. Então, mesmo aqui você tendo um aumento no endividamento, o custo dessa dívida está mais barata. Então, o impacto dessa dívida hoje é bem menor. Resultado financeiro da empresa melhorando. Consequentemente, o lucro líquido melhor. Eu vejo que talvez essa aqui é uma das empresas do setor elétrico que tem mais a crescer nos próximos anos. Ela vai ter uma recorrência maior devido a esses investimentos em transmissão que ela está fazendo. Então, vamos aqui para a compra. Swing trade. Não fazemos swing, mas é o método aqui que a gente usa para comprar. Então, NBR3. NBR3F. Provavelmente vai aumentar bastante o pagamento de dividendos nos próximos anos. Essa é a empresa. Então, do fracionário, para ficar mais próximo de R$30,00, nós vamos comprar três ações. É, vai ficar R$57,00. Vamos colocar aqui a assinatura eletrônica. Temos negócio a R$19,00. Vamos bater. Bom, pessoal. Então, executou aqui. Vamos fazer o lançamento. R$3,00 a R$19,00. Energias do Brasil. Opa! NBR3F. R$19,00. R$19,00. R$19,00 redondinho. Deixa eu só conferir aqui nas operações se ela ficou certinha. Dia 6 do 11, R$3,00 a R$19,00. Deixa eu alterar aqui. Não sei se vai fazer alguma diferença, mas enfim. Deixa eu dar um F5. Vamos lá, operações. Ah, não. Ela fica assim mesmo. R$19,00. Energias do Brasil. Agora eu vou fazer o lançamento aqui no Excel. Para o meu controle. R$3,00 a R$19,00. Então, eu já lancei. Vou preencher aqui. Continuar. Pessoal, então eu não faço nenhum tipo de recomendação aqui nesse canal, nesse vídeo. Meu único objetivo aqui é compartilhar informações para o pessoal que não deve ser replicado sem orientação profissional. Pois existe risco de perda de capital. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Nessa quarta-feira vamos ver como o mercado se desenrola. Se cair a gente vai comprando. Se subir a gente vai comprando também. Um grande abraço a todos. E fiquem com Deus. Um grande abraço a todos.